Ora viva malta, cá estamos nós então aqui, mais um vídeo Euro 2024, coleção de cromos da Topps, coleção oficial, e vamos até hoje fazer aqui mais um joguinho, que vai ser o jogo das mini equipas, um jogo que já fizemos algumas vezes aqui no canal. Para aquela malta que está a ver este jogo pela primeira vez, eu vou explicar rapidamente, muito simples, vamos abrindo saquetas e vamos tentar criar aqui uma mini equipa para cada país, vai ganhar o país que conseguir formar primeiro essa mini equipa. Cada mini equipa vai ter que ter no mínimo 6 jogadores em determinadas posições, e além disso vai ter que ter mais 2 cromos extra, um cromo especial, o chamado cromo brilhante, um de 4 possíveis, existem já sabe o cromo de player to watch, o cromo de artista, o cromo de capitão e o cromo de emblema. Portanto, basta calhar um deles para essa equipa para estar despachado nessa categoria. E também tem que calhar um cromo, cromo normal, mas de categorias que não são jogadores, que é aquelas imagens do país, ou então o Top 11. Portanto, basta calhar uma delas, ou um Top 11, ou até uma das partes dessa categoria de país. E, portanto, como podem ver, só temos aqui a 21 das 24 equipas, porquê? Porque as 3 equipas que vieram dos playoffs têm um formato diferente, e naquela questão dos brilhantes só têm o emblema, e nem sequer têm nenhuma dos outros das imagens, nem do Top 11, nem nada disso. Portanto, deixa elas de fora, até porque, temos de ser honesto, o mais importante está aqui nestas 21 equipas, está aqui a nossa seleção, Portugal. E vamos lá até um começar, não sei quantas saquetas é que eu vou abrir, mas já tenho aqui um lote, e digo-vos já que é mesmo, no máximo dos máximos, malta, 30 saquetas. Portanto, este vídeo hoje pode demorar um bocadinho, porque este dividir em duas partes não dá, porque não podemos deixar isto a meio. Mas pronto, vamos tentar isto fazer rapidamente, como é óbvio. É verdade, em relação às equipas, aquilo disse que tinha que ser 6 jogadores, mas tem que ser em determinadas posições. Tem que ser sempre 2 defesas, 2 jogadores de meio campo, 2 centrocampistas, podemos dizer assim, E depois, temos que usar ou 2 avançados, agora vou ter que estar aqui, porque aqui equipas que só têm um guarda-redes, ou algo assim. Portanto, ou 2 avançados, ou 1 guarda-redes e 1 avançado. E aí, como eu estava a dizer, a questão dos guarda-redes, por exemplo, a Alemanha nem sequer tem 1 guarda-redes, tem ali o Oliver Kahn como lenda, mas nem sequer tem 1 guarda-redes. Há equipas que só têm 1 guarda-redes, por exemplo, Portugal só tem 1 guarda-redes. Há outras equipas que têm 2 guarda-redes, portanto, vamos fazer assim, ou tem que calhar 1 guarda-redes e 1 avançado, ou 2 avançados. No total, tem que ser sempre 6, sendo que tem que ser sempre 2 defesas e 2 jogadores de meio campo. Vamos lá, então, começar. Começa, então, aqui com o emblema da Grécia. A Grécia é uma equipa que não está no Euro, esteve no play-off, portanto, não vai. Portanto, temos aqui de País de Galves, Conor Roberts e o Meffan. Temos aqui um estádio, portanto, não vai nada hoje. Temos aqui Dortmund, claro que isto não conta. E agora sim, temos aqui a parte esquerda da Inglaterra. Dá para perceber, isto é o Big Ben. Portanto, a Inglaterra, P1. Portanto, a Inglaterra já está despachada neste aspecto. Portanto, já tem um crome destes. Depois temos aqui Sérvia Maximovic, jogador de make-up. Portanto, claro que agora vai ser tudo aceitável, porque ainda está tudo no início. Portanto, Sérvia, eu coloquei isto por ordem alfabética, está aqui. E, por fim, a Holanda, lá está, o Matiz de Elite, da Holanda, Países Baixos, como hoje em dia temos que dizer. Vamos lá, então, mais uma. Portanto, apenas 3 cromes utilizáveis. Mas vai ser difícil uma equipa fazer os 8 jogadores, digo-vos já. Mesmo com estas 30 saquetas. Temos, então, aqui o Bajrami, o cromo especial da Albânia. Portanto, a Albânia também consegue já despachar nesse aspecto. Depois temos aqui da Itália Mancini, que é jogador defesa. Depois temos aqui, ora, que a Ucrânia não contamos. Olha, 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 Portugalíssimo! Muito bom! Aqui com o mosteiro dos Jerónimos. Muito bom! Portanto, Portugal já está despachado nesse aspecto. Depois temos, então, aqui, Trossard, jogador, cá está, top 11. Também vai servir para a Bélgica. Já está despachada. Como eu digo, ou a imagem do país, ou uma top 11. E, por fim, da Dinamarca, Casper Schmeichel. E, olha, atenção, a Dinamarca já consegue o mais difícil. Porque só há um, dois guarda-rês no máximo. Portanto, é mais complicado. Agora, por exemplo, já só lhe basta um avançado. Já não precisa de dois avançados. Temos aqui o emblema da Itália. A Itália também já despacha aqui na questão do brilhante. Portanto, Itália está aqui. Depois temos aqui a Albânia, que também já vai com dois. Temos aqui da Hungria, o Ola. Aqui, depois temos aqui do Luxemburgo. Claro que não conta. Esta parte também não vamos contar. E, por fim, da Estónia também não conta. Pois, aí é sempre estes cromos extra dos playoffs. E estas aqui, por exemplo, do grupo e isso tudo. E os estádios. Que é mais complicado. Temos aqui uma paralela que também vai contar. Claro, apesar de, como sabem, as paralelas para mim é altamente dispensáveis aqui nos cromos. E nas cartas também. Mas nos cromos até lá não faz qualquer sentido. Mas pronto, aqui para a Eslováquia, não é? SVK. Portanto, Eslováquia é aqui. Depois temos Croácia. Também aqui com o Euranovic, jogador defensivo. Temos aqui a parte esquerda da Alemanha. Portanto, a Alemanha também já consegue despachar esta categoria. Temos aqui Bernardo Silva. Cá está. Bora, Portugal. Bernardo, então, meio campo. Sérvia, Madenovic. Portanto, a Sérvia com defesa e um meio campo. E, por fim, Suameni, meio campo. Também consegue aqui o seu primeiro. Vamos lá? Oh, oh! Ruben Brandt. Aqui como artista. Portanto, a Alemanha já despachou as duas categorias. Olha, faltam os jogadores. Temos aqui da Espanha o Ferran Torres. Depois temos aqui o Ayabischer. E o Ferran Torres avançado. Portanto, a Espanha já despacha. Os avançados, acho que eu, estão em menos quantidade que os jogadores de defesa e de meio campo. Portanto, também é mais complicado. É mais fácil agora despachar assim, não é? Depois temos a Ayabischer da Suíça. Aqui com Ayabischer. Depois temos Jude Bellingham. Atenção, Jude Bellingham aqui com a Inglaterra. Depois temos aqui este não conta. E temos Van de Vindt, da Holanda. Jogador defensivo. Portanto, aliás, a Holanda já despachou as duas defesas. Portanto, não pode ter... Se calhar mais defesa não pode juntar-se. Portanto, tem que agora ter meio campo. Tem que ter um guarda-redes. Ou dois avançados. Enfim. Temos aqui Saivald, que cromo especial para a Airtuores. Portanto, vai contar para a Áustria. A Áustria também já despachou isto. Este não conta. Depois temos, então, aqui Angus Gunn, da Escócia, com o guarda-redes. Atenção, a Escócia também já despacha um dos mais difíceis. Alex Kral, jogador da República Checa, já com o top 11. Dendocker, da Bélgica. Portanto, Bélgica consegue aqui um jogador, com um jogador defensivo. E o Conrad Leimer, top 11, que sim senhor, também vai contar. Já está aqui, é um brilhante e um daqueles cromos top 11, ou imagens do país. Vamos, então, mais uma. Emblema da Finlândia, claro que não conta. Depois temos Declan Rice, cá está. Mais um meio campo. Portanto, a Inglaterra não pode ter mais meio campo. Temos aqui da Bósnia. Temos aqui da Dinamarca, o Anderson. Dinamarca, onde é que está? Está aqui. Portanto, já tem guarda-redes e defesa. Temos aqui, se cresceu, da Roménia. 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 Está aqui, ao lado de Portugal, com um jogador defensivo. E Zaire Emery, da França, que é de meio campo. Portanto, a França também já despachou meio campo. Não pode ter mais. Vamos, então, mais uma. Kovacic. Da Croácia, aliás. Kovacic é especial. Portanto, este vai servir para isso. Temos aqui Federico Di Marco, que sim senhor, também pode servir. Top 11, já tem os dois. Depois temos guarda-redes da Hungria. A Hungria consegue o guarda-redes, que é o, como eu digo, mais chato. E tal como este, Pavlenka, da República Checa. Depois temos aqui do Cazaquistão. E, por fim, da Áustria. Jogador defensivo, que a Áustria ainda não tinha nenhum jogador. Ainda estou a mais uma. E, claramente, eu começo a perceber que, se calhar, os jogadores não vão ser muito simples. As categorias extra, parece-me que é relativamente simples. Agora, os jogadores, fazer uma equipa de seis, vai ser complicado. Temos aqui o Agui, da Roménia. Ora, Roménia. Roménia. Roménia está aqui, e este vai servir, então, como cromo especial, não é? Depois temos aqui a Grécia, não conta. Olha, o ADM, para avançado, aqui da Alemanha. Depois, ainda não tinha nenhum. Temos aqui o Janssen, de meio campo. A Dinamarca não está mal, em termos jogadores. Temos aqui o Vodfes, da Bélgica, para defesa. A Bélgica já não pode ter mais defesas. E, por fim, o Ovrits, da Eslovénia. Eslovénia, ora, meio campo. Eslovénia, que ainda não tinha nada. Vamos, então, mais uma. Vamos lá, Portugal. Tem que calhar aí mais uns jogadores. Harry Kane, capitão, serve como especial. Portanto, é avançado, claro, mas aqui, neste caso, é especial. Se calhar, novamente, o Harry Kane também conta. Temos aqui... E, é bem, este negócio nunca me saiu, a parte esquerda da Espanha, aqui com aquele... É pá, aqui é um museu muito reconhecido, em Barcelona. Agora não lembro do nome dele. Gaudi. Já não sei, mas pronto. Mas vai contar para a Espanha, claro. Espanha aqui. Depois temos da Suíça, avançável. Temos aqui de Luxemburgo. Temos o estádio do Leipzig. E aqui temos para a França, defesa. Portanto, a França já despechou os jogadores do meio campo e agora também tem mais um, defesa. Vamos, então, mais uma. Emblema da Holanda. A Holanda estava a precisar também. Depois temos da Albânia, avançado. Também está a precisar a Albânia. Temos aqui da Escócia para a defesa. Sim, senhora. Sely, que ainda não tinha nada aqui da Turquia. Era a única equipa que não tinha nada. Depois temos Tomic, da Eslováquia. Defesa também se serve aqui. E, por fim, temos o Kodi Gagpo, avançado para a Holanda. Portanto, a Holanda não está mal. Tem dois defesas. Tem o avançado e tem o emblema. E acho que não tem mais nenhum. Pois não, não. Não tem um cromo normal como Portugal tem aqui, por exemplo. Portugal é que está complicado. Vamos lá, Portugal. Olha, cá está. Cá está o especial Portugal. Rafael Leão. Já está. Portugal já está despachado nessas categorias. Falta-lhe os jogadores. Temos Croácia. Perisic. Croácia. Sim, senhora. Meio campo. Depois temos aqui o Crânio. Não. E cá está. Bora, Portugal. Defesa. Boa. Diogo da Lua. Portanto, Portugal está com um defesa, um meio campo e os dois especiais. Ou a semi-especial. Vá, o outro. Temos aqui Milenkovic. Não, é o Nicola para os amigos. Portanto, a defesa para a Sérvia. Sim, senhora. Pode ser. Fica com dois defesas. E um Macar do avançado, da Esbovénia. Que cá está. Meio campo e avançado. Vamos então mais uma. Até agora não houve nenhum jogador desperdiçado. Por ter demasiado. Olha, vamos começar agora porque a Albânia já tem. Portanto, este já não vai contar. A Albânia já tem ali o seu especial. Este não vai servir. Da Croácia, defesa. Croácia, ora, tem... Deixem-me lá ver. Vamos pôr aqui o especial por baixo. Dá para ver bem. Portanto, tinha ali um defesa, não é? Portanto, já tem aqui mais um defesa. Já está despachado nos defesas. A Escócia, a mesma coisa. Exatamente. Aliás, a Escócia é super defensiva. Com guarda-redes e dois defesas. Depois, este, claro, não conta. Este também não conta a Desmandi. E este também não conta. É, eu acho que vamos usar... Quase certeza que vamos usar as 30 saquetas. Quase certeza mesmo. Vamos lá. Bósnia. Bósnia, equipa playoff. Também não foi ao Euro. Portanto, claro, nunca contaria. Temos aqui a da Grécia também não. Estádio de Dortmund, já vimos há bocado. Mérida Amiral. Portanto, este vai servir como cromo semiespecial. Depois temos Sérvia Groic. Jogador do Porto. Vai ajudar a Sérvia? Vai sim, senhora. Aliás, a Sérvia já completou os defesas e os meio-campo. E temos aqui a parte esquerda. Isto é da Eslovénia. Portanto, a Eslovénia também já despacha esta parte aqui. E vamos lá, então, a mais uma. Emblema da Roménia. Roménia? Não, já não pode. Porque já tem este especial. Portanto, este já não vai contar para a Roménia. Albânia. Temos aqui avançado. Aliás, pode ser dois avançados. Sim, senhora. Pode ser dois avançados. Mas, se calhar, um guarda-redes já não vai contar. Temos aqui da Hungria. Aliás, se contar, se aparecer guarda-redes, eu vou contar primeiro guarda-redes. Eu prefiro guarda-redes, dois defesas, dois meio-campo e um atacante do que não ter guarda-redes, não é? Temos aqui da Hungria a defesa. Portanto, a Hungria, sim, senhora. Já tem o trio defensivo. Depois temos aqui Shekia, avançado. Pode ser, sim, senhora. Temos aqui também o Obotka, meio-campo, para a Jováquia, que é aqui. E, por fim, da França, defesa. A França também já despachou defesa e meio-campo. Falta-lhe guarda-redes e avançados. E os especiais, claro. Vamos, então, a mais uma. Já agora, em caso de empate, se uma equipa não conseguir chegar aos 8, o jogo termina quando uma equipa chegar aos 8. Isso é garantido. Mas se nenhuma equipa chegar aos 8, para desempatar, caso, imaginem, duas equipas com 7, vamos ter que desempatar pelos especiais. Quem tiver mais especiais, nesse caso. E, pois, se mesmo assim não der para desempatar, temos que arranjar alguma forma, como é óbvio. Temos, então, aqui o capitão da Itália, que já não é preciso, porque já está aqui o emblema. Portanto, não serve. Da Espanha, Fabiano Ruiz para meio-campo. Pode ser, porque ainda só tinha aqui o Ferran. Depois temos aqui a parte esquerda da Alemanha, que ainda há bocado saiu, não foi? Exatamente, sim, senhora. Portanto, não serve também. Portugal, Rubem Neves. Bora! Bora, Portugal. Já temos dois meio-campo e um defesa. Falta-nos mais um defesa. E um guarda-redes e um avançado. Os dois avançados. Depois temos aqui... O Rafael Leão, apesar de ser avançado, aqui conta como o brilhante. Depois temos da Bélgica, aqui o Salem Akers. Portanto, vai para aqui. Eu acho que tem a dois, exatamente, a dois defesas. Depois temos da Eslovénia, mais meio-campo. Portanto, Eslovénia, que vai para aqui. Deixem-me lá ver. Exatamente, pode ser. Tem ali dois... Fica agora com dois no meio-campo. Um avançado. Portanto, há clubes que têm, por exemplo, muita defesa. Há outros que têm muito ataque. Vamos lá, então, mais uma. Ora bem. Sim, pode ser, pode ser. A Hungria ainda não tinha sequer um especial. Portanto, Callum Stiles. Depois temos aqui Croácia, Pasalic. Vamos ver. Eu acho que ainda serve. Porque, vamos ver aqui, já agora. O Kovacic é especial, portanto, não conta. E, exatamente, tem aqui dois defesas e dois no meio-campo. Falta-lhe até um guarda-redes e um avançado. Por isso é que eu digo, é bom despachar logo essa parte, porque são os mais difíceis. Este já saiu há bocado. O Aibischer. Cá está ele. Portanto, estou repetido. Depois temos aqui Vakodimos-Rento. Claro que não. Israel também não. E aqui este também não. Portanto, esta saqueta foi um bocadinho desperdiçada. Vamos lá. Mais um paralelo. Claro, o Cetancio. Portanto, ainda por cima da Roménia. A Roménia, por acaso, tem que olhar de muitos especiais, mas não lhe serve muito. Temos o Loggi, da Itália, defesa, que acho que serve. Sim, só tem ali o Mancini. Depois temos aqui também o... Isto é Ucrânia, não. Inglaterra. Meio-campo. Será que serve? Eu acho que a Inglaterra já despachou o meio-campo. Exatamente. Já não pode entrar. Portanto, Jordan Anderson não vai servir. Ovaru. Meio-campo também. Pode ser. Só tinha aqui um defesa. E, por fim, Andrés Christensen. Top 11 para... Exatamente. A Dinamarca ainda não tinha qualquer, neste caso, especial. Vou chamar especiais. Apesar de não serem brilhantes, mas vou chamar especiais. São categorias especiais. Vamos lá. Então, mais uma. É, mas como podem ver, isto está muito equilibrado. Não há uma equipa que esteja a destacar. No máximo, acho que 4, 5 cromos para uma equipa. No máximo. Bem, novamente. Que bom. Portanto, logo dois seguidos paralelos do Sancio. Enfim. Croácia, Ehrlich. Portanto, defesa. Eu acho que a Croácia já despachou as defesas, não já? Já, sim, senhora. Portanto, não pode servir. Só o guarda-redes ou o avançado. Este não vai contar. O Otávio Portugal. Ah, não dá. Desperdício, malta. Desperdício. Porque já temos o Bernardo. Exatamente, meio campo. O Dalot é defesa. O Rafael é um especial. Exatamente. Não dá. O Otávio é desperdiçado, infelizmente. Este não vai contar. E, olha, a França começa, se calhar, a destacar-se. Porque já tem 4 jogadores. E ainda tem aqui o Colomoni como top 11. Vamos então a mais uma. Losec. Da República Checa. Que ainda não tinha nenhum especial. Portanto, vai servir. Este não serve. Elvedi. Pode servir, sim, senhora. Depois temos aqui da Geórgia. Não. Jebováquia do Brava. Olha o guarda-redes. Guarda-redes para a Jebováquia. Que ainda não tinha, como é óbvio. Portanto, vai servir. E temos a parte direita da Áustria. Que vai confirmar. A bandeira está lá. Mas não, não pode. Já tem aqui o Corran Leimler. Não pode ser. Este é desperdiçado. Então, mais uma. Portanto, já vamos aí nas 20 saquetas abertas, malta. O Unimblema da Geórgia. Mas, claro, não conta para aqui. Apesar de estar no Euro. Mas, volto a dizer, vem equipa de playoff. Foi apenas equipas que foram qualificadas diretamente. Albânia. Assani. Avançado. Não pode ser. Bem, a Albânia. Há aqui muitas equipas a precisar de avançados. Entre elas, Portugal. E a Albânia já vai com 3 avançados. Deixa agora ver se não é repetido. Não. São 3 avançados diferentes. Depois temos aqui da Escócia. Mactomina. E atenção. A Escócia já está. Vai aos poucos. Começou com o guarda-redes. Defesa. Agora meio campo. Alexander Arnold para a Inglaterra. Atenção. Vai servir. Digo eu. Sim, senhora. Está a precisar de uma defesa. E ainda mais outra defesa. E depois temos a Roménia. Atacante. Ora, a Roménia tem um de cada. Mas, claro, precisa ainda mais. E temos o Gnezda Serin. Da Eslovénia. Meio campo. Eslovénia está aqui. Agora temos que ver aqui o que é que temos de meio campo. Só tínhamos um. Portanto, serve... Não, aliás. Temos dois. Não vai servir este Sankovic. Portanto, tem já dois de meio campo. É assim. Queria colocar assim por baixo. Interessa-me ver mais os jogadores. Vamos então mais uma. Kovacic de novo. Portanto, repetido. Depois temos aqui, então, este não conta. Este da Hungria. O Nemet avançado. Eu acho que a Hungria está a precisar de avançados. Mas vamos ver. Portanto, guarda-redes. Dois defesas. Exatamente. Falta nem meio campo. Hungria falta nem meio campo. Depois temos a hora da Gouer. Meio campo também. Portanto, vai servir perfeitamente. Até porque só tinha um defesa. Babic, Sérvia. Sérvia, defesa. Não, porque já tem duas defesas. Não pode ser. E, por fim, este também não. Vamos então mais uma. Isto são muitas equipas. Por exemplo, na Liga Portuguesa, se calhar é mais fácil. Porque não há tantos cromos extra, como os play-offs e isso tudo. E é mais fácil fazer. Neste caso aqui é mais complicado. Temos então o Vipotnik. Da Jovenia. Sim, Jovenia. E não tinha nada. Portanto, vai servir. Não tinha ainda especial. A da Itália. A Itália acho que já tem. Já Federico de Imarco. Portanto, isto não vai contar. Estádio de Frankfurt também não. Da Shekia. Já agora. Isto às vezes não foca bem. Peço desculpa. Da Shekia. Meio campo. Será que vai servir? Vamos ver. Vamos ver. Isto agora vai ser mais demorado porque temos que andar sempre a ver. Mas serve-se, senhora. Serve. Já agora. Ora, veio o Caspar Schmeichel. Vou já tirar de ali porque o Caspar Schmeichel saiu lá a bocado. Este também não. Portanto, este vai para aqui. Fica assim. Guarda-redes de meio campo e avançado. E depois aqui este. Exatamente. Exatamente. Portanto, a República Shekia também não está muito mal. Continua a precisar dos jogadores. Mais três jogadores. Vamos lá. Então, mais uma. Harry Kane. Já saiu há bocado. Infelizmente, isto é. São saquetas de blisters. Isto tudo. Não sei se vocês já... É um vídeo que eu... Se ainda não partilhei, vou partilhar brevemente. É um vídeo relacionado com os dourados. Aliás, vocês vão ver que não vai calhar aqui nenhum dourado. Vocês já vão perceber. Se ainda não viram este vídeo, é um dever. E vão perceber porque é que não há de calhar aqui nenhum dourado. Temos então aqui Pedra e da Espanha. Portanto, meio campo. Só tinha um. Pode servir. Já tem o trio atacante, neste caso. Temos aqui Bosnia. Não. Este saiu há bocado. Não saiu. Epá, infelizmente, muitos repetidos. De Bast, o tal que está associado ao Sporting. Jogador então belga para defesa. Eu acho que a Bélgica já despachou. Exatamente. Portanto, já não pode servir. E o Heimer que saiu há bocado. Infelizmente, estas últimas chaquetas muito repetidas. Mas lá estão agora. Eu acho que já vamos entrar nas últimas. Malta, portanto, depois vamos ter que fazer aqui umas continhas. Temos Luka Modric, que já saiu só com o Vassic. Portanto, não serve. Inglaterra. Atenção, defesa. Portanto, a Inglaterra... Ora bem, Inglaterra vai conseguir os defesas e o meio campo. Falta-lhe guarda-redes e avançado. Se bem que tem o Harry Kane, mas como eu digo é especial. Não conta com o avançado neste caso. Temos a Kanji para defesa na Suíça. A Suíça, vamos ver. Está a precisar. Aliás, tem um de cada. Depois temos Dinamarca para defesa também. Deixem-me ver. Dinamarca sei que tem o Kasper Schmeichel. Tem o Anderson. E serve. Serve perfeitamente. Já tem o trio defensivo. Precisa é mais um avançado e um... Desculpem. E um meio campo. Este não vai contar. E Kamavinga. Eu acho que saiu há bocado. Kamavinga não saiu. Ou será que estou enganado? Não, não saiu. Mas é meio campo. Portanto, exatamente. Não serve para a França. A França precisa de guarda-redes e avançado. Vamos lá então a mais uma. A França tem guarda-redes, se quer. Se não tiver, tem que compensar com avançados. Temos aqui... Quando eu digo que não tem guarda-redes, é na coleção, não é? Obviamente tem guarda-redes. Temos Samarzic. Mas tem. Tem o Manhã, sim. Eu lembro-me dele. Do cromo do Manhã. Depois temos então aqui Samarzic. Da Sérvia, sim. Sérvia. Ainda não tinha especial. Vai servir perfeitamente. Temos aqui a Itália. A Sérvia. Para defesa. Deixem-me a ver. Não sei que tem aqui mais uns quantos escondidos aqui por baixo. Exatamente. A Itália é muito defesa. Faz todo o sentido, não é? Uma equipa que geralmente é sempre considerada super defensiva. Portanto, exatamente. Eram estes aqui. Portanto, é só a defesa. Está, de calhar, mal. Depois temos aqui. Isto é o quê? Hungria. Hungria. Acho que sim. Acho que serve. Vamos ver. Vamos ver. Serve-se a senhora. Hungria já vai com 6. Atenção. Hungria pode até ganhar isto. Só com 6. Lá está. Depois temos aqui da Georgia. Roménia avançado. Já tem o Mihaila. Mas, como ainda não tem guarda-redes, serve perfeitamente. Portanto, neste caso, também não se dá mal a Roménia. E, por fim, o Janza da Esbovénia. Jogador de meio-campo. Vamos ver aqui. A ver se ainda dá para colocar aqui meio-campo. Dá-se? Não. Já tem aqui 2 de meio-campo. Portanto, não dá. Não dá. Este não vai servir para a Esbovénia. Então, mais uma. Já está mesmo no fim, mal-fei. Já, sem contar com esta, faltam 3. Portanto, esta é a quarta do fim. Isto para realmente fazer mini-equipas aqui. Olha, olha. Lá mini-amal para a Espanha. Não tinha ainda especial. Portanto, vai contar. Paralelo. Depois temos aqui o Ivano Sec da Croácia. Meio-campo. Eu acho que já está despachado o meio-campo. Exatamente. Não vai contar. Escócia já tem defesas. Aqui, a Shekia e o Cresci. Shekia. Vamos ver se serve meio-campo para eles. Avançado. Tem guarda-redes. Oh, atenção. Sim, senhora. Atenção. Já consegue aqui o trio atacante. Mais atacante, neste caso. E ainda tem guarda-redes. Falta dos defesas. Não tem nenhuma defesa. Temos da... Olha o Dioricic de Sérvia. Será que serve? Não. Já tem ali meio-campo. É, exatamente. Portanto, não serve. E por fim da Austria, o Moene. Defesa. Pode servir. A Austria está ainda muito fraquinha. Está a precisar de muito mais jogadores. Vamos à antepenúltima malta. E isto é a Luzinha. Como eu faço geralmente estas coisas ao fim da tarde. A Luzinha já não está. O vídeo está a demorar mais... Quer dizer, não é que eu esperasse que o vídeo fosse rápido. Eu bem disse que este vídeo era capaz de demorar. Mas realmente, depois de ter a estar a falar isto tudo... Vá se bem, Enes. Isto é da Eslováquia, sim. Eslováquia já tem ali o especial, que é o capitão. Depois temos a Albânia Cicaleschi, avançado. Aqui realmente está muito... Oh, calha. Muita coisa igual, por exemplo, aqui na Albânia, avançados. Que muitas equipas estão a precisar de avançados. E a Albânia já criou 4 avançados. E depois temos aqui Adam Lang da Hungria. Defesa. Será que a Hungria está a precisar de defesa? A Hungria estava bem. Deixa-me a ver. Avançado, defesa... Não. Por acaso, faltaria jogadores de meio-campo à Hungria. Portanto, neste não vai contar. Da Turquia, o Tossuna, avançado. Que está a precisar, sim, senhora. E Vertonghen, Bélgica. Não é Vertonghen. Portanto, não. Defesa. Já caiu muito defesa à Bélgica. E este também não conta. Vamos à penúltima. Portanto, eu acho que é a Hungria que está na frente. Está com 6. diferentes dos 8 possíveis. Olha, olha. Granitxaca ainda não tinha. A Suíça com o especial. Depois temos então aqui da Grécia. Temos da Bósnia. Olha, Portugal defesa. Sim, senhoras. Estamos a precisar. Bora lá. Falta-nos então. Lá está a guarda-redes avançado. Depois temos aqui da Eslováquia o Kadak. Espera aí. Eslováquia. Eslováquia aqui. Deixem-me a ver. Meio-campo. E este é defesa. Portanto, serve. Serve para a Eslováquia. Que também estava a precisar ainda de meio-campo. Depois temos aqui o Balcovec da Eslovénia. Defesa. Aqui também não. Porque o outro era meio-campo. Pode ser. Está feito. Portanto, sim, senhoras. Serviu bem aqui às duas equipas. Tinha um nome muito parecido. Última malta. Última saqueta. E depois vamos ter a cartão ver quem vai ganhar. Mas neste momento acho que é a Hungria. Que está com mais cromos. Acho que tem 6 cromos. Olha, ainda por cima vem o Rafael e eu. Que não serve. Não, pá. Tinha que ser. Era um avançado mesmo. O cromo normal dele é que era bom. Da Espanha. Espanha já tem aqui esta parte. Olha, sim, não as duas partes. Depois temos aqui da Alemanha. Leroy Sané. A Alemanha que já tem avançado. Mas pode servir. Deste não tem a guarda-redes. Aliás, a Alemanha é aquela questão dos guarda-redes. Temos este. Não conta da Roménia. Defesa. Defesa. Pode servir. A Roménia vai conseguir. Ui, atenção. Que a Roménia quase que consegue uma equipa completa. Falta um jogador de meio-campo. E temos a Daniel Malen. Da Holanda. Holanda. Deixem-me lá ver. Se teve algum destes. Não teve. Portanto, também serve perfeitamente. Assim. E pronto, Malta. Portanto, como viram. Difícil-me fazer aqui em mini equipas. Difícil-me mesmo. Numa liga portuguesa era muito mais fácil. Porque lá está. É mais focado apenas nas 18 equipas. Aqui são 21 equipas. Além das equipas de playoff. Estádios. Estas coisas todas. Aliás, vocês podem ver aqui. Eu até vou mostrar-vos os cromos. Que não serviram. Como podem ver. Ainda é um bom bolinho. Hoje. Ora bem. 30 saquetas. 30 vezes 6. 180 cromos. Mesmo assim, como eu disse. Não deu para fazer uma mini equipa completa. Aliás, nenhuma equipa chegou aos 7. Quanto mais aos 8. Mas pronto. Vamos aqui já retirar equipas que. Digo eu que não tiveram mais que sei lá. 3. Se bem que isto ficou muito equilibrado. Realmente. Muito, muito equilibrado. Vamos, se calhar, tirar equipas com 4. 4. Porque acho que. Com 3. Acho que não há nenhuma equipa que tenha tido 3. Todas elas tiveram pelo menos 4. Por exemplo, a Albânia. A Albânia conseguiu 4. Cá está. Vamos retirar a Albânia. Vamos tirar já daqui o emblema. Depois. A Áustria. Vamos ver. A Áustria também apenas com 4. Vamos tirar. É mais fácil assim. Começar mesmo pelos piores. A Bélgica. Bem, a Bélgica 4 também. Ok. Está aqui. Portanto, nada para a Bélgica. Croácia. Também. 5. A Croácia teve 5. Portanto, vamos deixar por agora. Depois, temos aqui 6. Atenção. A República Checa com 6. Temos depois que confirmar se está tudo bem. Mas, vai estar. Pode ocorrer. Eu posso fazer aqui duplicados ou assim. Portanto, 3. 5 para a Dinamarca. A Inglaterra. 6. Atenção. A Inglaterra com 6. Depois, a França teve... Oi. A França teve 5. Se calhar gostava de começar a separar, por exemplo, equipas com 6. Neste caso, República Chequia e... Aliás, República Chequia. Vamos pôr assim. Aqui as com 6. Aqui com 5. Depois, temos aqui a Alemanha apenas 4. Portanto, a Alemanha também está fora. Depois, temos aqui da Hungria. Hungria, 3, 6. Atenção. Mais uma equipa com 6. Podemos deixar aqui. A Itália. Aliás, não conseguiu muito. A Itália é apenas 4. Portanto, é o mínimo que foram 4. Sim. Portanto, pelo menos cada equipa conseguiu metade dos cromos essenciais. Depois, temos então aqui mais da Holanda 5. Portanto, vamos deixar aqui. Portugal acho que também ficou com 5 ou 6. Atenção. Acho que Portugal tem assim 6. Exatamente, 6. 4 jogadores e mais os 2 especiais. Ótimo. Portugal está aqui na luta. E os 2 especiais ajudam muito. Atenção. Ajudam imenso. Vamos aqui agora para a Roménia. Com 6 também. Vamos pôr mais para aqui. Depois, não juntar aqui. Não juntar as duas. Vamos agora aqui para baixo. Escócia. Escócia estava bem em termos defensivos, mas depois nem sequer era um especial. A Escócia nem um especial conseguiu. Vai para aqui. Ok, assim. Agora, Sérvia. Sérvia teve quantos? Teve 5 também. Mas dificilmente 5 apenas. Depois, o que é que tivemos para aqui? 5 também para a Eslováquia. E agora a Eslovénia. Eslovénia com 6. Vai para aqui, para este bolinho. E aqui da Espanha. A Espanha deve ter que ter também 5, digo eu. 3, 4, 5. Exatamente. Eu devia estar também a ver se está tudo bem, mas não dá tempo para tudo. Espero que não tenha cometido nenhum erro, que não haja duplicados, que não haja equipas com mais de 2 jogadores por posição. Mas pronto. A Suíça, 5. Mantenho-se aqui. E eu tinha tirado a Espanha, não sei porquê, mas devia ter mantido. Porque a Espanha conseguiu 5. Portanto, vai para aqui. E depois a Turquia. Apenas 4, não é? Portanto, a Turquia, sim, é que fica de fora. E pronto, malta. Portanto, como podem ver, 6 equipas com 6 cromos. E depois aqui, 8 equipas com 5 cromos. Nenhuma delas se destacou aqui. Vamos agora ver. Em termos especiais, é que vai decidir. E se continuar a haver empate, porque há de haver equipas que devem ter os dois especiais, vamos ter que desempatar de alguma forma. Sem ver, só para não estar aqui a influenciar por estar aqui em Portugal, por exemplo. Epá, não sei. É difícil agora. A única coisa que dá para fazer aqui para desempatar, seria, por exemplo, esta data. Que é a data que o jogador se estreou na seleção. E podemos ver quem é que é o mais velho. Pronto, só se fizermos assim. Mas pronto. Vamos então ver. Portanto, este aqui. Eu nem sei se vou pegar neste. Para quê? Epá, ok. Vamos ver. Sétimo, oitavo, nono, décimo. Não interessa muito, pois não. Vamos só buscar aqui estes. Portanto, estes ficam aqui de parte. Estas equipas até ficam em sétima exec, podemos dizer assim. Mas pronto. Agora sim, vamos ver aqui. Em termos de especiais. A República Checa teve os dois especiais. Está aqui. O Top Eleven e também o Ljosek. E, portanto... Pois, agora vamos ver o tal para desempatar. Vamos ver qual é que é o mais velho aqui a estrear-se. Este, o Guarda Redes 2016. Portanto, este fica tão assim. Portanto, agora vamos ver a Inglaterra. A Inglaterra também teve os dois especiais. Vamos ver aqui o jogador mais velho. Pelo menos que se estreou mais antigo. Maguire, 2017. Só em 2017, Maguire. Interessante. Mas pronto. Fica atrás da República Checa. Portanto, a Inglaterra não vai ganhar. Depois temos aqui mais... Epá, podíamos empatar também por este, não é? Que é um paralelo. Supostamente mais raro. Mas não. Vamos fazer assim, para não haver aqui muitas confusões. É o jogador mais velho. Que se estreou há mais tempo. Que foi este aqui. O Puskas em 2018. Portanto, fica ainda atrás até da Inglaterra. Agora vamos ver aqui... A Hungria. Portanto, a Hungria também teve os dois especiais. É o que eu digo. Os dois especiais geralmente era mais fácil. A Hungria, já agora. Confirmar aqui os jogadores. Dois de coisas, exatamente. Portanto. Deixa-me ver. 2022. 2021. 2021. Olha lá. Olha aqui um guarda-redes aqui. O Dibusa talvez tenha levado aqui a Hungria para primeiro lugar. 2014. Agora vamos ver Portugal. Vamos lá, Portugal. Rubén Neves. 2015. Não está mal. Bernard. 2015. O Bernard é um bocadinho mais velho. Estou estreou-se mais cedo em 31 de Março. No menos 2021. Está a boa o 2021. Rafael Leão. Também de certeza, apesar de ser especial. De certeza que não estreou antes dele. Portanto, tem os dois especiais. Sem dúvida. Portanto, 2015. Infelizmente, Portugal não vai ganhar. Porque fica atrás da Hungria. E por fim. Temos então aqui a Eslovénia. Eslovénia. Temos aqui 2021, 2020, 2020, 2018. Tem os dois especiais. Mas pronto. 2018. Portanto, Portugal vai ficar neste caso em segundo lugar em termos de desempate. Em primeiro fica a Hungria. Teve aqui o jogador mais velho. Em terceiro fica a República Checa. Depois em quarto lugar vai ficar então a Eslovénia. Tinha aqui. 2020. 2018 apenas, não é? É o máximo. Está empatado aqui com este. Mas este é um bocadinho mais tarde. Fica assim. Portanto, primeiro lugar há de ficar então a Hungria. Com este nosso critério de desempate. Foi a única forma, malta. Não estava a ver como é que poderia desempatar de outra forma. Ter os dois especiais. Só se, por exemplo, usasse também os jogadores, não é? Se fossem os jogadores. Que neste caso, por exemplo, aqui não é jogador. Mas Portugal também não teria jogador. Enfim. É pá. Havia tanta forma de desempatar, malta. O ideal era mesmo ter feito aqui uma seleção com todas as oito equipas. Aí sim é que era mais porreiro. Mas vocês viram, malta. 30 saquetas. Eu se calhar podia estar aqui mais 20 saquetas. E não ia calhar nenhuma seleção completa. Quase certeza calhava, digo eu. Mas mesmo assim era mais complicado. Mas pronto, malta. Espero que não tenham gostado aqui de mais um vídeo. Portanto, em segundo lugar, não está mal. Bem fixe até. No meio de 21 seleções está muito porreiro. Espero que não tenham gostado de mais um vídeo. Sim, já sabe. O vosso gosto é muito importante, como sempre. Os vossos comentários também sejam bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito. E encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.